Olá, meus amigos, bem-vindo ao Play XT. Eu sou o Serno, trazendo mais um vídeo de Need for Speed Hit para você. E vamos correr, meus amigos, vamos correr, bora lá, bora correr. E o que eu vou fazer hoje? Bom, hoje, deixa eu ver aqui, dentes. Hoje eu vou fazer algumas de rally. Acho que vou fazer algumas de rally. Estou bem aqui. Aqui é pela praia, 180. É bem... Bem baixo o nível, né? Deixa eu só trocar de carro aqui, né? Porque ir para... Ir para a corrida de rally com um carro de pista não dá muito certo, não. Se bem que eu posso trocar na corrida, né? De manhã me permite isso, só à noite que não. Mas é meio bugado. Então, vocês estão em problema? Dex, obrigado por me oferecer o carro, cara. Muito rápido. Isso é sério? Olha, agora, agora eu tenho que ver uma mulher sobre um laptop. Ela está tão boa com a tecnologia como ela diz. Eu vou ouvir tudo. Caralho! Quase que eu beijo a polícia. E arrumar um problema desnecessário. Será que é circuito isso aqui? Espera aí. Pareceu uma sprint. Areia nos olhos. Ok, né? Beleza, bora lá. Eu nunca andei por essa praia aqui. Tanto que tem Flamengo próximo. Flamengo próximo. Andar por aqui é perigoso. Essas paradinhas de madeira quebram e caem. Ah, não. Era realmente uma sprint, mas o jogo estava falando que era circuito. Está bom, né? Que isso eu para dizer que não é. Olha os NPCs aí. Eu imagino que o Subaru também seja um bom carro. O Subaru é nível 300. Agora é nível 300. Isso aqui é o quê? Ah, é, contra o tempo. Contra o tempo aí eu faço depois. Vamos fazer outro de rali. Aproveitar que estamos com o carro. Cadê a próxima? Tem lá em cima. Tem... Não. Não. Tem aqui, ó. É de uma casa. Bem pertinho de uma casa. O bom do carro de off-roading é que você pode simplesmente ir pela grama, pela terra, por fora da pista, sem esquentar a cabeça. Cal boy insano. É, cal boy insano. Para lá. Um pouco componente. Será que é insano por conta dos mini-saltos? Não seja uma boa ideia ficar dando esse salto. Se a pista fosse maior, seria bem melhor. Ah, isso aqui são quatro voltas. Olha só que milagre. Normalmente tudo é três voltas. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Quero saber a potência desse Subaru. Tchau. 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 Tchau.